Música Prezados colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, em nome do plenário e da diretoria do Corém-MG, eu, enfermeiro Marcos Rubio, na qualidade de presidente, venho, através deste vídeo, promover o balanço da gestão durante nosso primeiro ano de trabalho, demonstrando os projetos desenvolvidos em prol da enfermagem mineira. De antemão, quero informá-los que temos procurado, em todas as nossas ações, seguir os princípios que norteiam a administração pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Em campanha, havíamos prometido que o nosso compromisso seria exclusivamente com a enfermagem, e isso está sendo cumprido. Assumimos a gestão preocupado com os aumentos que foram aplicados nos últimos anos, com taxas administrativas abusivas, impostas a nós profissionais, que passamos por um período crítico de baixos salários, praticado pelo mercado de trabalho, devido à falta de um piso salarial digno estipulado por lei. Conseguimos baixar importantes taxas administrativas e até mesmo zerar outras. Tentamos, junto ao Conselho Federal, congelar a anuidade de 2016, mas isto não foi possível. Por outro lado, estaremos proporcionando descontos significativos. Preocupados também com a dívida ativa, que leva muito de nossos profissionais a um processo judicial por falta de pagamento de suas anuidades, confeccionamos no primeiro informativo deste ano várias matérias sobre este assunto, que é de suma importância. Ciente deste mal que assola a enfermagem, a desvalorização profissional, retomamos as parcerias com alguns deputados estaduais, na intenção de reativar alguns projetos de leis estaduais imprescindíveis à enfermagem, tais como do piso salarial, de redução de carga horária e o do dimensionamento adequado de profissionais de enfermagem por unidade. No combate à desvalorização profissional, participamos, junto às demais entidades de classe, de duas importantes audiências públicas realizadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na primeira, foram apresentadas as reformulações dos projetos de lei do piso salarial e da redução de carga horária. Na segunda audiência, apresentamos a pesquisa científica do perfil dos profissionais de enfermagem de Minas Gerais e do Brasil. Conclamamos as entidades de classe de enfermagem mineira para que pudéssemos trabalhar em conjunto. Portanto, foi criado o Fórum Mineiro da Enfermagem, onde são realizadas reuniões periódicas e, juntos, estamos elaborando as diretrizes e as estratégias necessárias para as novas conquistas que a enfermagem mineira almeja. Diminuímos os gastos internos do Conselho em nosso primeiro ano de gestão. Para se ter uma ideia, na unidade de Câmara Técnica, o Conselho havia gasto, em 2014, mais de R$ 700 mil. Em 2015, gastamos em torno de R$ 30 mil. Não só melhoramos a qualidade dos pareceres técnicos, mas também a eficiência no retorno ao profissional que necessita deste importante instrumento para o seu trabalho no dia a dia. Incrementamos os convênios que o Conselho possui com as empresas para prestação de serviços aos inscritos. Fizemos alterações em várias decisões normativas para agilizar e aperfeiçoar os trabalhos internos. Contando com a participação das principais entidades de classe da enfermagem mineira, estamos reformulando a deliberação que dispõe sobre as atribuições do enfermeiro responsável técnico. Muito nos preocupa as atribuições deste profissional perante o movimento grevista. Os temas discutidos na Semana de Enfermagem foram escolhidos pela Comunidade de Enfermagem, conforme enquete realizada pelo site. Na oportunidade, realizamos uma plenária aberta, a fim de mostrar como nossos trabalhos e decisões são tomadas. Elaboramos neste final de ano uma decisão normativa que foi encaminhada ao Conselho Federal, na qual pretendemos isentar da multa eleitoral àqueles profissionais que não votaram nas eleições de 2011 e de 2014. Estamos disponibilizando no site do CoreMG o projeto experimental de cursos, capacitações, congressos e palestras gratuitas à distância. Pretendemos implementá-lo em 2016 como uma vertente de educação permanente, pois sabemos de sua importância no suporte aos nossos profissionais que buscam a excelência na assistência de enfermagem prestada à sociedade mineira. Caros profissionais, isso é somente o começo de nossa gestão. Somos conscientes que temos muito ainda a fazer pela enfermagem. Finalizo desejando a todos vocês um excelente 2016, que a enfermagem mineira possa conquistar neste novo ano suas principais reivindicações, que são justas e viáveis. E peço a gentileza que acompanhem nossas ações através das mídias do CoreMG e, se possível, apresentem sugestões que serão muito bem-vindas. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e um forte abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto